Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos e TI, site que trata de assuntos como gerenciamento de projetos e tecnologia. Qualquer problema que vocês tiverem durante a palestra ou se quiser fazer alguma pergunta, o chat no canto esquerdo de todos vocês está à disposição. Vocês também podem encaminhar o e-mail para marketing.projetositi.com.br Temos uma equipe de apoio hoje, que vai responder as perguntas no chat, caso tenham problemas técnicos. Esse é o nosso oitavo webinar, organizado pela Fixe Consulting e Training, em parceria com o portal Projetos e TI. Nosso palestrante hoje é o Norberto Almeida, que vai apresentar o tema Análise de Prontidão e Indicadores para Gestão de Portfólio. Teremos ainda um tempo no final da apresentação, para que sejam respondidas ao vivo algumas perguntas. Para quem desejar, a gente solicita que vocês escrevam na tela do canto esquerdo no chat, iniciando com a letra Q antes da pergunta. No final desse webinar, nós faremos sorteio de um dos livros do palestrante, entre todos os presentes, e também de cursos confirmados da Fixe com 50% de desconto. Nós publicaremos uma pergunta relacionada com a exposição do palestrante, e o primeiro a responder corretamente ganha uma bolsa de 50%. Vamos falar um pouquinho sobre Norberto de Oliveira Almeida. Ele é doutorando em Business Administration pela Florida Christian University, mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, é certificado PMP, e atualmente é diretor executivo da Portfólio Expert. Ele também é autor e coautor de vários livros relacionados com gestão de projetos. Norberto, boa noite, passo a palavra para você agora, peço que você assuma como apresentador. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me escutando? Por favor, responda aí no chat, estão me escutando? Estão me vendo aí? Olá! Como é que vocês estão aí? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou aparecer um pouquinho no início e um pouquinho no final, e vou tirar a câmera só para a gente ganhar banda aí de internet e ficar menos arriscado aí para qualquer problema para me escutarem, tá bom? Primeiro eu quero começar agradecendo aí a Maria Angélica, da Fix Consult, o Rodrigo aí também, que deram muito apoio aí e me convidaram para fazer essa apresentação aqui para vocês. Vou dar uma paradinha no meu vídeo aqui para seguir, então no final eu volto a falar com vocês, tá bom? Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí, alguns eu já conheço, outros não. E é sempre um prazer estar falando sobre gerenciamento de portfólio. Hoje, pessoal, vamos falar, eu vou começar falando do cenário atual, eu vou trazer algumas preocupações que me aflitem aí no ambiente de gestão de projetos, programa e portfólio. Depois eu vou trazer uma novidade, está saindo do forno aí, uma ferramenta, um estudo meu de muito tempo, uma pesquisa grande que eu estou chamando de análise de prontidão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Depois eu vou passar alguns pontos importantes que eu tenho visto como gap de mercado, como gargalo aí nas empresas, mesmo as empresas que eu considero mais maduras aí na gestão de projetos, programa e portfólio. Depois eu vou falar do roadmap do portfólio bem rapidamente, para que a gente possa entender como é que funciona essa gestão de portfólio na hora que a gente fala de cronograma e de orçamento. E, por último, dar uma ideia de indicadores para a gestão de portfólio que o mercado está utilizando amplamente. Então, vamos começar pelo cenário atual. Então, primeira coisa, eu sempre começo, quem foi meu aluno, ele sabe que eu sempre começo por esse slide aí, as empresas têm seus objetivos e aí elas têm sua visão, sua missão, seus objetivos de negócio e as estratégias para alcançar aqueles objetivos. Então, quando a gente fala de gestão de projetos e gestão de portfólio, começa com esse entendimento. O que é a missão, a razão de ser de uma empresa, a visão, onde ela quer chegar e os objetivos de negócio. Mas, no fundo, as empresas querem transformar isso em resultados. O que são resultados para as nossas empresas? São os produtos, os serviços e as soluções quando a gente integra produtos e serviços. E aí a gente vê no mercado diversas empresas que pararam de investir em projetos e tiveram problemas. Então, os projetos são fundamentais para essa tal de sustentabilidade. Sem projetos, a gente começa a ficar defasado no mercado. Pessoal, está me escutando? O Sérgio falou que caiu aí. Me confirma que estão me escutando, me escutando normal. Está me escutando? Ok, obrigado. Então, os projetos são fundamentais. A gente vê diversas empresas gigantes. Quando a gente começa a ver uma Nokia com problemas, agora que foi comprada pela Microsoft, está reagindo um pouco. Quando a gente vê uma Motorola, que foi vendida para o Google, agora foi vendida para a Lenovo. Quando a gente vê uma GM tendo problemas mundiais, ficaram deitadas muito tempo em berços esplêndidos e pararam de atualizar os seus produtos e serviços. E aí começaram a ter problemas e agora estão reagindo. Espero que voltem a ser, continuem sendo as grandes empresas que sempre foram. E aí, pessoal, o que eu comento sempre que está na hora da gente parar de fazer essa questão de gestão de projetos de forma amadora. principalmente no nosso meio que a maioria já vive de gestão de projetos, são certificados, diversas certificações. Então, gestão profissional de projetos é diferencial competitivo. Empresas que fazem isso de forma profissional efetivamente têm melhores resultados e vantagem competitiva no mercado. Alguns números assustadores que eu costumo colocar, aliás, tenho colocado ultimamente, todo mundo conhece o Darcy Prado, uma das maiores referências em gestão de projetos, programa e portfólio do país. Ele tem o modelo de maturidade dele, o MMGP. E aí notem que a maturidade média das empresas responderam, que participaram da pesquisa dele lá, da avaliação de maturidade, era 2,44 em 2005. Sabe como é que é esse número em 2012? 2,6. Ou seja, em sete anos, a gente avançou 0,16 pontos percentuais. O que é uma coisa absurda. A gente está falando de não avançar absolutamente nada, 0,16. E aí eu comecei a parar para pensar. Eu falei, por que isso está acontecendo? Qual é o motivo disso? E comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso. Esse slide aí, pessoal, é o que eu falei no slide anterior. Empresas que têm maior maturidade, elas entregam mais projetos com taxa de sucesso. Então, avanço de maturidade está diretamente ligado à taxa de sucesso dos projetos. Notem que aí a gente tem o sucesso total azulzinho e o vermelho o fracasso. Conforme a gente vai aumentando a questão da maturidade, a gente vai... Deixa eu pegar aqui o laserzinho. A gente vai diminuindo o índice de fracasso e vai aumentando aqui a taxa de sucesso. Tá bom? E aí, pessoal, a pergunta que eu faço. Eu realmente fiquei bastante preocupado. No meu primeiro livro de 2011, tinha um número também que me impressionava muito. 82% das empresas que responderam ao benchmarking, isso vem desde 2007, em 2013 esse número continua, 82% das empresas que responderam ao estudo de benchmarking do PMI em 2013, 81%, 82%, afirmam que não avaliam se alcançaram os benefícios esperados ou não com o gerenciamento de projetos. Então, a gente está gastando um montão de dinheiro, a gente tem MBAs, eu dou aula em alguns deles aí, a gente tem um montão de MBAs, a gente investe em tecnologia, a gente investe em ferramentas, a gente investe em consultoria, mas a gente não avalia se isso está trazendo retorno. Então, fazendo uma analogia simples, imagina que a gente tem uma bicicleta desmontada, igual essa está aí na tela de vocês. A gente tem uma bicicleta totalmente desmontada, peça para tudo quanto é lado, e aí a pergunta que eu faço, sem pessoas capacitadas, sem o manual de montagem, ou seja, se eu tivesse o manual de montagem dessa bicicleta, sem ferramentas adequadas, e sem pessoas capacitadas, isso demoraria? Muito, né pessoal? Eu particularmente demoraria algumas horas para montar essa bicicleta se conseguisse. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é exatamente isso. A gente está patinando na questão de aumento de maturidade, mas porque a gente não tem esses pilares, o que eu chamo dos pilares do gerenciamento profissional de projetos. Com base nisso, eu estou trazendo para vocês, na verdade, essa apresentação aqui é muito parecida com o que eu fiz no PPM Summit, no Rio, em agosto, e foi a primeira vez que eu mostrei essa questão de análise de prontidão. Então, essa é a segunda vez que eu estou mostrando. É um trabalho que eu estou fazendo para a minha tese de doutorado. Desculpe se alguma hora eu falar dissertação de doutorado, porque nos Estados Unidos é o contrário. Lá, tese é de mestrado e dissertação é de doutorado. Às vezes eu me enrolo, não leve a mão, não. Mas para a minha tese de doutorado, um dos itens que eu comecei a parar para pensar é como eu consigo avaliar se as ferramentas, se as empresas estão prontas para avançar nessa maturidade. Então, mais do que ficar patinando nessa avaliação de maturidade, nesse avanço de maturidade, que tal a gente se preparar para isso? A gente ter o nosso guia de montagem, a gente ter nossas ferramentas, a gente ter nossas pessoas capacitadas e a gente ter a nossa governança. Então, esses são o que eu chamo dos pilares do gerenciamento profissional do portfólio de projetos. Então, o primeiro pilar, pessoal, são as pessoas, não é? Então, eu preciso capacitar as minhas pessoas, a minha equipe, as pessoas, não só a minha equipe, mas as pessoas na minha empresa e as pessoas envolvidas na gestão de projetos, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental, né? Então, tem que saber fazer cronograma, gestão de risco, gestão de portfólio, mas também tem que ter uma boa comunicação, saber negociar, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar sob pressão, que é o que a gente mais faz nas nossas empresas. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a metodologia. Então, se a gente não tiver uma metodologia, seja de projetos, seja de programas e seja de portfólio, a gente vai ficar reinventando a roda. Então, é um pilar extremamente importante. O terceiro pilar é a questão de tecnologia, né? Então, não sei se vocês passam por isso, mas com certeza muitas empresas passam, né? Aquela questão da burocracia, da gestão de projetos. A gente faz um trabalho fantástico, né? Um trabalho mental na questão de levantar metodologia, de capacitar as pessoas, mas na hora que a gente vai rodar a nossa metodologia, a gente não tem ferramentas. Então, fica todo mundo... Ah, esse troço é muito burocrático, não funciona. Ah, eu quero... Queria ver como é que está o cronograma desse projeto. Aí vou falar com alguns de vocês aí brincando, né? Ah, Luiz, na atividade, me mostra o cronograma? Ah, peraí, está lá na minha... Luiz, não, não, que eu sei que é um... Também aí conhece bem da parte de gestão de projetos aí. Mas, né, a gente... Cadê o cronograma? Ah, peraí, deixa eu pegar na minha gaveta. Cadê a minha matriz de riscos? Ah, está com fulano de tal. Então, sem tecnologia, fica aquela coisa burocrática, né? E o quarto pilar, pessoal, é a governança, não é? Então, é o que a gente falará daqui para frente, né? Que é a gestão de portfólio, é o planejamento estratégico da empresa, é garantir que os projetos estejam alinhados à estratégia da empresa, né? É fazer com que os gerentes de projetos, programas e portfólio tenham o poder. É aquela questão de selecionar, priorizar e balancear os projetos, entre outras coisas. Então, a segunda mensagem que eu queria deixar para vocês... A primeira mensagem, pessoal, é a questão lá de gestão de portfólio começa com entender o que é a nossa empresa, a visão, missão, os objetivos, onde a gente quer chegar. A primeira mensagem foi essa. A segunda mensagem é querem avançar na maturidade de gestão de projetos, programa e portfólio? Vocês precisam investir nesses pilares, não adianta deixar um de fora. Se eu não capacitar as pessoas, não preciso nem falar. Se eu não investir em metodologia, eu vou ficar reinventando a roda. Se eu não investir em ferramentas, nos famosos sistemas de informações de gerenciamento de portfólio, vai ficar aquela coisa burocrática, eu não tenho velocidade, eu não tenho agilidade para tomar decisão. Se eu não investir na governança, eu não sei para onde eu quero ir. Eu não dou poder ao gerente, se eu não alinho os meus projetos à estratégia. E com base nisso, galera, eu estou lançando, vai ser uma ferramenta gratuita, está saindo do forno, está em desenvolvimento, uma ferramenta web que vai funcionar como se fosse uma análise de maturidade. Só que não é uma análise de maturidade, porque eu não estou avaliando completude. Eu não estou avaliando todo o ciclo de gestão de projetos, programa e portfólio. Eu estou avaliando o quanto dos pilares as nossas empresas, as nossas organizações têm ou estão preparadas. Então, no primeiro pilar, eu estou avaliando... Aqui não está tudo, né? Pessoas capacitadas, eu estou avaliando se elas estão capacitadas em gestão de projetos, gestão de portfólio, programa, que não apareceu aqui. Se eu tenho equipes certificadas, habilidades comportamentais e assim sucessivamente. Metodologias também, a questão de tecnologia, a questão de governança. Então, vai funcionar gratuitamente. Eu vou passar o link para vocês. Eu acredito que estará disponível até 15 de outubro. Então, acredito que estará disponível isso aí até a segunda, terceira semana de outubro. Eu preciso... Aliás, eu preciso que esteja, né? Porque eu preciso mandar minha tese de doutorado até o dia 25 para a banca. Eu vou defender em dezembro. Então, tem que estar pronto. Vai estar pronto aí de qualquer maneira. Então, é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Depois, eu vou colocar mais detalhes. Como é que vai funcionar isso? Vocês entrarão. Vai ter... Serão 40 perguntas. Eu acabei hoje para falar a verdade. As 40 perguntas. 10 para cada pilar desse aqui, né? Então, a gente está falando dos pilares aqui, né? Pessoas capacitadas, metodologia, SIGP, governança. E aí, com base nisso, vocês terão as perguntas. Qual é a situação atual que a empresa de vocês está e qual é a situação desejada? Com base nisso, pessoal, eu vou mostrar o que está aparecendo aqui. O estado atual da empresa de vocês em cada pilar e onde vocês querem chegar. Com base nisso, um diagnóstico e um plano de ação. Nesse caso aqui, notem que... Só vou pegar um pilar, né? Em SIGP, essa empresa estava 25% pronta e ela quer chegar a 70%. Por que eu falo? Parece, né, Norberto? Por que é estar 70% pronta? Porque a gente tem o nosso nível de cultural, né? A nossa empresa, a nossa maturidade. Então, não necessariamente eu quero e não preciso alcançar os 100% de prontidão. E aí, aqui embaixo, galera, a gente vai ter um diagnóstico e um plano de ação. Aqui, foi só um exemplo que eu peguei para a minha qualificação. Então, diagnóstico e plano de ação. Nesse caso, uma empresa com baixa prontidão para a disciplina, quantas pessoas capacitadas, se era necessário no trabalho de certificação, em relação à metodologia, ferramentas. É um puro exemplo. Isso aqui não foi tirado da ferramenta ainda, tá? Então, mas queria compartilhar com vocês. Já tem nome, eu não vou divulgar ainda, né? Porque a gente está fazendo registro de patentes, esse tipo de coisa. Mas espero que vocês gostem. Está sendo feito com muito carinho isso aí para vocês e para o mercado. É uma novidade, né? Eu tenho trazido algumas novidades para o mercado nos meus últimos anos. E vai ser mais uma aí, tá? Então, com isso, a gente finaliza a primeira etapa da minha apresentação, né? Que é falar dessa questão de análise de prontidão aí, dos pilares. Agora, a gente entra na questão de metodologia de gerenciamento do portfólio. No meu terceiro livro, pessoal, que se chama Metodologia de Gerenciamento de Portfólio, eu coloco uma metodologia de gerenciamento de portfólio, que é a que está nessa tela aí, tá? Então, a gente tem aqui os grupos de processos de definição, de alinhamento e autorização e controle e essas áreas de conhecimento. Essa metodologia é totalmente baseada na terceira edição do padrão de gerenciamento de portfólio do PMI, só que simplificada, né? Eu fui nos revisores da terceira edição do padrão de gerenciamento de portfólio e aqui está uma metodologia simplificada. É claro que na apresentação de hoje eu não vou passar isso tudo. Eu vou só colocar alguns pontos que eu tenho visto no mercado como os principais gargalos. Então, fica aí uma dica, né? Quem está nessa fase de desenvolvimento e implantação do gerenciamento de portfólio, o meu terceiro livro que se chama Metodologia de Gerenciamento de Portfólio, Teoria e Prática, ele mostra a teoria e prática e dá os modelos para vocês. Então, facilita muito. Tem muita empresa que pega e usa, que é bastante interessante para a aplicação real de vocês, tá? Pessoal, só fechando rapidinho aqui, né? Que eu falei no slide anterior, eu não vou passar a metodologia completa. Então, eu vou passar três pontos que eu considero bastante importantes. Para o meu primeiro livro eu fiz isso, para o meu terceiro livro eu fiz também uma pesquisa muito grande em vários escritórios de gerenciamento de projetos do país, presentes no Brasil, né? E verifiquei que os principais pontos, o que as empresas têm buscado, né? São três pontos, né? Como é que eu categorizo os meus projetos? Depois, quais os critérios que eu usarei para selecionar e priorizar os meus projetos? E que indicadores de desempenho eu devo usar? Então, essa é a ideia. Escutei um barulhinho diferente aí. Estão me escutando, gente? Tudo bem? Me escutando? Me dê um ok, por favor. Ok. Obrigado. Obrigado. Então, só voltar aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns processos importantes, né? Como é que eu identifico, como é que eu defino o sucesso, como é que eu categorizo e como é que eu avalio os componentes? Eu estou chamando de componente um projeto ou um programa, tá? Então, o que é um portfólio? É um conjunto de componentes. Então, aqui eu tenho o componente 1, seus objetivos, recursos, ativos e cronograma, 2, 3 e o componente N, não é isso? E aí, como é que a gente faz essa questão de seleção, priorização e balanceamento? Que é o que eu estou chamando aqui de otimização do meu portfólio. O que a gente busca, o que nossas empresas buscam, né? Nossas organizações, vou falar que pode ter organizações sem fins lucrativos assistindo aí. Então, ela busca a melhor aplicação dos recursos organizacionais, sejam eles humanos, ativos ou financeiros, para que me traga o melhor retorno. Esse retorno não necessariamente é um retorno financeiro, né? Então, isso é bastante importante aí. Categorias. Então, o PMI, ele coloca esses tipos de categorias aí, né? Lucratividade. Aqui tem várias, eu não vou passar. Depois vocês olhem com calma. Lucratividade, redução de risco, melhoria eficiência, obrigação legal, entre outras. Tá? O que eu quero conversar com vocês e deixar claro o que eu estou mostrando aí? O que eu vou mostrar a vocês agora, galera, não é o que o normal... Não sou eu somente falando, tá? Então, é o que eu pesquisei nas empresas com o meu benchmarking, com as minhas consultorias. Então, eu já queria que vocês aí... Eu vou colocar uma pesquisa aqui e queria que vocês respondessem, né? Eu queria que vocês respondessem aqui, Rodrigo, tá? Estado e priorização. Tinha uma outra pesquisa aqui, que era a questão do... Ah, tá aqui, perfil. Beleza. A questão do perfil. Deve aparecer para vocês? Eu queria que vocês colocassem qual é o perfil de vocês hoje no âmbito de gestão de projetos. Então, apareceu o executor ali, mas é executivo aqui em cima, tá? É presidente, diretor, se é gerente de projetos, se é time de projetos, se é gerente de PMO. E quem não se encaixar nisso, eu só tenho sete opções. Então, eu não consigo colocar mais opções aí. Então, todos que não forem, se não fiquem chateados comigo, que são ou que entrou como outros, tá? Respondo aí. Então, enquanto vocês vão respondendo, eu vou falando um pouco. Então, a minha pesquisa de doutorado, eu vou voltar já já para a tela que eu coloquei. Algumas empresas que já responderam. É claro que eu não vou poder depois mostrar o que essas empresas responderam. Mas eu tenho hoje cerca de 55 respondentes até o momento. Empresas como Banco Central, Vale, Petrobras, PepsiCo, Michelin, HSBC, Quereus Galvão, Banco Itaú, Magazine Luiza, Celulose Eranil, entre muitas outras do mesmo porte, médias e menores. E é isso que eu vou trazer um pouco para vocês a partir de agora, tá? Então, são experiências minhas através de benchmarking e através de consultorias. Eu queria deixar, eu vou precisar fechar para a minha tese de doutorado em cinco dias. Então, eu vou deixar um convite para vocês aqui, tá? Para vocês... Deixa eu botar aqui, interromper a apresentação, apresentar agora... Rodrigo, só me dá uma ajuda aqui. Está aparecendo para todo mundo já as respostas aqui ou não? Já, né? Normalmente. Normalmente, né? Tá, obrigado. Então, eu aperto interromper a apresentação aqui, não é isso? Só mudar para a apresentação em PowerPoint. Só mudar para a apresentação em PowerPoint, tá? Pessoal, desculpa aqui que é... Interromper a apresentação, conteúdo apresentado. Deixa eu ver aqui a apresentação em PowerPoint, beleza. Voltei. Vai aparecer para vocês já, já. Tá aí. Rodrigo? Tá me escutando? Desculpa, eu apertei, interrompi a apresentação aqui. Desculpa, gente. Fala técnica, tá entre... Tá entre o apresentador e a cadeira aí. Beleza, obrigado. Subi com o apresentador. Tá, deixa eu assumir de novo aqui. Tornar o apresentador ativo. Beleza, assumi de novo aqui, né? Depois que eu... Vai carregar aqui novamente. Beleza? Então, o que eu queria deixar, pessoal, de pedir a vocês? Eu vou precisar interromper, né? Depois, as respostas de vocês continuarão sendo válidas. Mas eu gostaria muito, né? Aí está o endereço da minha pesquisa, tá? Aqui embaixo. Eu gostaria muito que se vocês pudessem responder, será muito, muito, muito útil. Eu já tenho empresas do Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, se vocês puderem ajudar apresentando, tá? Apresentando, respondendo aí a minha pesquisa, vai agregar bastante isso aí. Eu vou trazer alguns números desses 55 aí que já responderam. Mas se vocês podem responder, eu queria que vocês respondessem no máximo 5 dias, que eu vou precisar ter uma linha de corte para pegar os resultados, para colocar na minha tese, tá? Obrigado já antecipadamente. Então, olha o perfil dos respondentes da minha pesquisa, né? A gente tem aí muita gente executiva, muito gerente de projeto, muito gerente de PMO, muito gerente de portfólio, muita equipe também. Então, é o perfil muito parecido com o perfil de vocês, que eu leio o que vocês responderam. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aí, são as categorias mais utilizadas, tá? Eu fiz questão de colocar nesse meu benchmark, eu procurei as empresas que eu considero benchmarking, algumas das empresas, né? Em gestão de portfólio aí no mercado. Então, as categorias mais usadas amplamente de projetos aí, né? Projeto estratégico e não estratégico, e melhoria da eficiência, produtividade, aumento de receita, são, vocês ficarão com isso e vão poder dar uma olhada depois. Mas são as categorias de projetos mais utilizadas pelas empresas aí. O que são essas categorias? Elas servem depois para eu fazer um balanceamento, né? Então, imagina se eu sou uma empresa de inovação e quando eu olho o meu portfólio, eu vejo que inovação corresponde apenas 15% do meu portfólio. Então, brevemente, eu deixarei de ser uma empresa de inovação, não é isso? E aí, galera, vamos continuar aqui com um cenário. Eu queria lançar um desafio para vocês. No final, a gente vai responder, a gente vai sortear um livro meu. Eu vou sortear outro livro aqui, mas vai ganhar por meritocracia, ok? Quem responder a essa pergunta aqui tem que ser no chat, tá? O cenário é o seguinte, eu tenho uma empresa de treinamento que consoria em gestão de projetos, programa e portfólio, que tem 22 anos de mercado. O faturamento dela vem caindo de 70 milhões para 45 milhões. E ela está tendo muita perda de mercado, muita concorrência. E o objetivo do diretor executivo é voltar a estar entre as três maiores empresas de faturamento nos próximos três anos, tá? Então, uma empresa de gestão de projetos, programa e portfólio, 22 anos de mercado, faturamento caindo de 70 para 45 milhões. E quer voltar a estar entre as três maiores em faturamento dos próximos três anos. E aí, o diretor, a diretoria juntou e colocou cinco projetos aí, tá vendo? Projeto A, implantação de ferramentas de GPP. O projeto B, criação de novas áreas de serviço. Projeto C, pesquisa de mercado. Projeto D, criar o PMO corporativo. E o projeto E, campanha, ou E para os cariocas aí, campanha de marketing agressiva. E tem aí o valor presente líquido dessas... Deixa eu pegar aqui, né? O valor presente líquido desses projetos, o investimento, a duração, a justificativa dos diretores e o ranking. A pergunta que eu estou lançando para vocês, valendo esse livrinho meu, deve estar aparecendo para vocês aí. Está aparecendo a minha imagem aí? Deixa eu ver aqui se apareceu. Ok. Apareceu aí? Minha imagem. Valendo esse livrinho aqui, metodologia de gestão de... Não, de gerenciamento de portfólio, né? O que eu quero de vocês... Agora, deixa eu apagar a minha imagem de novo. Eu quero que vocês selecionem qual é o projeto que vocês acham mais importante. Notem, pessoal, que não é a sequência de projetos. Eu não estou falando de sequência de projetos. Ah, tem que fazer o B primeiro, depois o A, depois o C. A pergunta é, se vocês tivessem que cortar um projeto, qual é o último que vocês cortariam? Mas só que é ao contrário, né? Então, qual é o projeto que vocês consideram mais importante? Entre o A, o C, B, C e o D? Vai ganhar quem responder primeiro, tá? O Eduardo respondeu o E aí. Rodrigo, depois confere aí. Eu vou dar a resposta daqui a pouco. Confere quem respondeu primeiro. Vai ganhar quem respondeu certo primeiro. Não é quem respondeu primeiro. Quem respondeu certo primeiro, tá? Respondam aí também. Vocês já responderam aí, não vale. Eu só queria fazer uma enquete, só para finalizar, quem está respondendo mais aí. Legal. O projeto D, a princípio, parece o mais votado. O E vem crescendo agora aí, né? Legal. 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 Legal, pessoal. Aí o D e o E respondam aí. Eu acho que todo mundo, cada um já respondeu um pouquinho. Rodrigo, pode finalizar. Aqui na pesquisa de vocês deu 38% o projeto D, né? Foi o mais votado, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar a resposta. Volta, por favor. Aí eu vou assumir como apresentador novamente. Já carregou? Estou assumindo. Beleza. Beleza. Voltou aí. Pessoal, então vamos lá. Vamos voltar nisso aí para mim. Voltou aqui. Deixa eu ver se eu consigo caminhar. É, só não estou conseguindo caminhar. Está caminhando aí para vocês? Beleza. Estou conseguindo aqui. Pessoal, 25%. Voltei ao normal, tá bom? Então, o que eu quero mostrar a vocês aí seguindo, né? Vocês fizeram a escolha de vocês. E aí, como é que foi essa priorização? Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, ou foi assim, né? Então, o que eu quero mostrar agora? O PMI coloca uma série de critérios, né? Critérios de negócio, critérios financeiros, critérios de risco, entre outros critérios aqui. Financeiros como VPL, né? Deixa eu só pegar aqui o apresentador. Critérios como VPL, critérios como risco, entre outros aí. Que técnicas a gente tem, pessoal, para poder fazer isso? Tem uma série de técnicas que não dá para eu mostrar aqui. Afinal de contas, ia tomar muito tempo. Eu vou mostrar a vocês, aqui eu tenho visto nas empresas como as duas técnicas mais usadas, né? Então, fazendo uma introdução rápida, como é que funciona essa questão de seleção e priorização? É como se fosse, né? Uma seleção natural. Ou seja, dá para vocês visualizarem aí duas mariposas, né? Uma pretinha aqui, né? E uma branquinha. Se o objetivo de negócio da empresa fosse fugir de predadores, a pretinha seria mais evoluída. Se o objetivo fosse procriar, a branquinha que teria vantagem. Então, o que eu estou querendo mostrar com vocês nesse slide aí é que depende do objetivo de negócio. O foco é o objetivo de negócio das nossas empresas. Então, a técnica mais usada no mundo e mais usada no Brasil, amplamente mais usada, é o método de ponderação de fatores. Ou seja, eu coloco, né? Itens, né? Critérios e coloco pesos. E dou nota, né? Aos projetos e aqui eu tenho uma nota. Ou seja, o projeto 1 ganhou 100 mais 300. Mas o que é esse 100? 10 vezes 10 mais 15 vezes 20 mais 17 vezes 30 que deu 510. E assim sucessivamente. Então, qual é o projeto mais prioritário? O 2 que ganhou nota 1.600. Então, essa é uma das técnicas. E a segunda técnica que eu quero mostrar a vocês é a técnica que as empresas que têm mais maturidade vêm usando, que é a programação multicritério. Então, eu defino critérios como esse aqui, critérios financeiros, estratégicos e outros, e comparo os projetos. Então, se um projeto é extremamente mais importante que o outro, ele vai ganhar 9 e o que é extremamente menos importante vai ganhar 1 nono, tá? Como base nisso, pessoal, o que eu estou mostrando a vocês aqui? Uma pergunta que vocês devem se fazer o tempo todo. Será que na minha empresa a área que está cuidando de portfólio é a área correta? Então, nesse slide eu estou mostrando, eu mostro quais são as áreas mais usadas pelas empresas para fazer seleção e priorização. Amplamente, diretoria, tá vendo? Em segundo lugar, vem os escritórios corporativos. Aí, algumas empresas não têm nenhuma área que faz isso, e depois vem os escritórios. Aí, depois vem engenharia, entre outras. Mas, amplamente, a área de diretoria e as áreas de escritório são as que mais fazem esse projeto de seleção e priorização, tá? Outra pergunta que vocês se fazem, né? Esse pergunta, será que eu faço esse processo numa periodicidade correta? Então, não se preocupem com isso que é uma salada, tá vendo? A maioria das empresas faz isso anual, eu seleciono e priorizo meus projetos anualmente, mas eu tenho empresas que fazem semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente, ou até quinzenalmente. Tem várias empresas de TI, empresas de telecom, empresas também de cartão de crédito, de segurança de cartão de crédito, que muitas vezes fazem isso de forma quinzenal ou até semanal, a priorização de projetos, por incrível que pareça, tá? E quais são os critérios de seleção e priorização mais usados pelas empresas? Amplamente mais utilizado, o alinhamento estratégico, tá vendo? O grau de alinhamento estratégico dos projetos é o critério mais usado para priorizar os projetos ou o grau de contribuição dos projetos na estratégia. Notem que, em terceiro lugar, pessoal, é a diretoria, né? Então, são aquelas empresas que é a diretoria ou o comitê que define. Muitas vezes tem uma falta de processo e ainda é o comitê, o board, que vai tomar essa decisão sem critérios um pouco mais técnicos e, às vezes, critérios mais subjetivos, tá? No fundo, a posição final sempre será do comitê, tá? Essa é a ideia. Então, voltando para saber qual é o projeto prioritário desse cenário que eu coloquei aí, né? Então, essa empresa utilizou a HP. Então, pegou quatro estratégias de negócio, aumentaram o market share, expandir novos mercados, melhorar a satisfação do cliente, melhorar a satisfação dos colaboradores. E aí, a primeira coisa que é feita, pessoal, é comparar para a par. Eu estou comparando essa estratégia, deixa eu pegar aqui um carinha aqui, estou comparando essa com essa, depois essa com essa, depois essa com essa, tá bom? É o que eu estou fazendo nos próximos slides. Então, eu estou falando, aumentar o market share é mais importante que expandir novos mercados, é muito mais importante que a satisfação do cliente e é extremamente mais importante que a satisfação dos colaboradores. Eu estou comparando uma estratégia com todas as outras, é o que a gente chama de pairwise, comparação para a par. Depois, agora, eu vou comparar a segunda com as outras duas. Então, o que eu estou colocando aqui? Novos mercados é mais importante que a satisfação do cliente, é muito mais importante que a satisfação dos colaboradores. E depois, por último, o que a gente faz? A satisfação do cliente é mais importante também que a satisfação dos colaboradores. Com base nisso, a gente tem uma ponderação automática. Então, olhem nesse slide que vocês verão. Para o negócio da minha empresa, aumentar o market share é que me traz mais resultado, mais valor, 59% do valor. Expandir a empresa, 26%, satisfação dos clientes, 11% e satisfação dos colaboradores, 5%. Então, essa é a primeira parte dessa técnica que eu considero, no momento, a melhor. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar, pessoal, os projetos, o grau de contribuição ou de impacto nos projetos nessas estratégias. Notem que aqui eu tenho 12. Eu vou pedir para vocês trabalharem só 5. Mas, os 5 de vocês estão aqui dentro, entendeu? Então, por exemplo, modernização das metodologias e ferramentas. Vai ter um impacto moderado no aumentar o market share, um impacto baixo em expandir a empresa, um impacto extremo na satisfação do cliente, um impacto alto na satisfação dos colaboradores. Por trás disso aqui, pessoal, é matemática pura. E aí eu vou ter um resultado como esse. Notem que eu tenho o grau de contribuição de cada projeto nas minhas estratégias de negócio. Pessoal, estão sem áudio? Estão me escutando? Estão me escutando, né? Não confirme que vocês estão me escutando. Então, essa é a prioridade. Então, voltando lá, pessoal, no que vocês colocaram, quem respondeu o projeto E, a campanha de marketing agressiva, ela é a que traz o maior retorno, é a número 1. Está vendo aqui? Por quê, pessoal? Notem que a campanha de marketing agressiva, vou voltar a dois slides, a campanha de marketing agressiva, deixa eu só chegar para a minha tela aqui para poder visualizar, ela tem um impacto alto no aumentar o market share e expandir a empresa, que são os que agregam mais valor ao meu negócio, que é 59% ou 30 e poucos por cento. Por isso que foi a campanha de marketing o que traz mais resultado para aumentar o faturamento. E a gente sabe que é mais ou menos isso. Gente, quem não acertou é porque, lógico, que aqui foi trabalhado um cenário com base na estratégia de negócio da empresa lá e o acerto podia vir ou não, tá bom? Mas o que eu queria mostrar a vocês é um método chamado Programação Multicritério, em inglês, a HP Analytic Hierarch Process, tá bom? Com base nisso, a gente chegou ao projeto, eu ia quem acertou e parabéns, depois o Rodrigo disse quem foi o vencedor, né? E aí, só queria fechar com uma coisa, com base nesses 12 projetos, se eu rodar esses 12 projetos, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que gastar 17 milhões e 650, né? Então, isso é a linha de base do meu portfólio, mas minha empresa falou o seguinte, minha restrição orçamentária é 13 mil. Aí a gente precisa balancear, não é? Qual é o melhor mix de projetos dentro da minha restrição orçamentária, podia ter restrições de recursos também, que me dêem o maior valor de negócio, né? Dentro dessa restrição. Eu começo a fazer cenários, tá vendo? Cenário 2, eu tirei o projeto, esse projeto, e esse projeto, e esse projeto. Dei um gasto de 11 milhões e 150 mil, e um valor estratégico de 75%. Aí vou para o cenário 3, e assim sucessivamente. Com base nisso, eu consigo fazer uma comparação de cenários, tá? Ah, então, o cenário 2, eu consigo ter 74% e gasto 11 milhões e 650. O cenário 3, 87% e gasto 13 milhões e 650. Será que vale a pena tentar conseguir mais 650 mil para chegar a esses 87%? Tem diversos outros cenários. Eu não estou botando aqui o cenário, o melhor cenário, porque tem o meu workshop Gerenciamento de Portfólio, que eu uso desse mesmo exercício. Então, eu vou dar a resposta para vocês. Eu deixo para quem for fazer o workshop, tá bom? Essa é a ideia. Notem, pessoal, que dá para fazer isso com Excel, usando o Solver. Então, eu posso pegar com Excel. Notem que o Excel aqui deu o melhor cenário. Esses dois, esses três projetos ficaram fora. Eu posso colocar esse cenário aqui com base na restrição de recurso. Eu tenho restrição por recurso 1 e recurso 2. Eu tenho só 140 horas por recurso 1 e 120 horas por recurso 2. Então, assumindo essa restrição, qual seria o melhor cenário? Esses três projetos fora, eu teria 11 milhões e 850 mil de projetos e alcançaria 77,5 do meu valor estratégico. Essa é a ideia. O Alcides fez uma pergunta, já acho que vocês fizeram algumas, eu reparei a do Alcides, a questão de qual a melhor forma de mencionar se os projetos estão entregando os benefícios. Vou responder essa no finalzinho. Eu até mostrei, pessoal, eu acho que eu até mostrei o que as empresas estão mais usando. Isso vai depender muito da minha área de negócio, entre outras coisas. Com base nisso, pessoal, só para finalizar e eu abro para a pergunta no final, a gente tem o roadmap do meu portfólio, não é? Então, assumam o seguinte, que se eu rodasse quatro projetos, eu ia estourar o uso do recurso crítico. Qual é o recurso crítico? O que eu tenho menos oferta do que, eu tenho mais demanda do que oferta. Então, eu teria, pessoal, esses recursos aqui faltando. Então, eu tenho necessidade de 750 horas desse recurso aqui e só tenho disponibilidade de 600. Então, o que a gente é obrigado a fazer? A gente é obrigado a balancear o meu portfólio. Quais as opções que eu tenho? São as duas que eu vou mostrar a vocês. Esse primeiro projeto aqui, o projeto 2, eu posterguei, anotaram? Eu posterguei. E o projeto, o outro projeto estava super alocado, aqui, eu adicionei mais recurso. Então, eu adicionei mais recurso aqui, está vendo? Agora eu tenho 900 horas disponíveis para o recurso A. Então, não tem jeito, pessoal. A gente precisa ter esse mapeamento para que a gente possa saber se dá para rodar. Não adianta. Eu estava no PPM Summit, foi até muito interessante, que teve um rapaz da CEMIG, não consigo lembrar o nome dele agora, que ele até brincou. Ele mostrou que a CEMIG tinha 70, sei lá, rodava um número, sei lá, vou chutar aqui, 70 projetos. Mas eu até gostei da frase dele, eu repeti na apresentação lá. Ele falou que... Ok, beleza, tranquilo. Valeu, galera. Então, eu tenho a mesma coisa aqui para o orçamento. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou postergar o projeto, porque eu não tenho dinheiro para fazer naquele período. Então, essa é a brincadeira quando a gente fala de... Que a gente chama de seleção, priorização e balanceamento, tá bom? Então, é esse ponto que eu queria deixar para vocês. E para finalizar, galera, falando de indicadores de desempenho, tá? Para a gente abrir para a pergunta rapidinho. Então, que desafios a gente tem quando a gente fala de indicadores? O que eu tenho visto nas empresas, em consultoria, em treinamentos, em benchmark, é que as empresas ainda não estão preparadas para definir metas, indicadores de desempenho. Então, que indicadores utilizar? Quais as variações aceitáveis? Quando é que meu projeto e meu portfólio vai ficar verde, amarelo e vermelho? Vai ter indicador para o portfólio ou não? Eu só vou dizer quantos projetos eu tenho verde, amarelo e vermelho. Qual é a periodicidade de coleta disso, né? Como analisar e distribuir as informações? São desafios, galera, são desafios que a gente precisa ultrapassar. Então, o que eu estou mostrando a vocês aqui é um relatório consolidado do portfólio, um relatório simples, que eu teria os projetos. Nesse caso aqui, eu tenho seis projetos no meu portfólio, três estão, quatro estão verde, né? Quatro estão verde, um amarelinho e um vermelho, tá? E o modelo de relatório de acompanhamento de projeto mais utilizado, no mundo e no Brasil também, que é o modelo dos quatro P's. O que são esses quatro P's aí, né? O primeiro P é o progresso, o que foi feito, né? O que foi feito no meu projeto desde o último relatório de status até agora, não é? O segundo P são os próximos passos, o que será feito no próximo relatório, até o próximo relatório de status, né? Até o próximo relatório de desempenho, os pontos de atenção e o plano de ação. Então, aqui estão as atividades que foram feitas no último período, mas que serão feitas no próximo. O que eu chamo de período? Isso é um relatório mensal no mês anterior e no próximo mês. Isso é quinzenal, idem. E pontos de atenção, consultor responsável pela interpretação dos dados, estado de licença médica por tempo indeterminado, né? Ação proposta, selecionar outro consultor. E a situação é amarelinha, ou seja, ainda não afetou o projeto, mas pode vir a afetar já já, está prestes a afetar, tá bom? Então, esse é o relatório de progresso que eu considero... A frase do cara da Semig, que o Rodrigo perguntou, é... Antigamente, eu dava uma cartinha de Papai Noel para as pessoas, que elas achavam que o projeto dela ia ser entregue, né? Porque eu tinha muitos projetos e não tinha uma metodologia de gestão de portfólio. E quando eles fizeram, eles conseguiram ver que reduzindo a quantidade, fazendo gestão de portfólio, eles entregam muito mais projetos no mesmo tempo, com muito mais taxa de sucesso. Galera, aí também, esse slide é para mostrar a vocês quais são os indicadores de desempenho mais utilizados pelas empresas, né? É uma surpresa, prazo e custo, né? Mas a gente vê aí prazo, custo, satisfação do cliente, HH... Aqui tem vários, na minha pesquisa tem muitos. Como é que eu montei esses indicadores? Com benchmark, fui em diversos PMOs de grandes, médias, pequenas empresas, coletei os indicadores e coloquei na minha pesquisa para poder avaliar quais são os mais usados. Vocês têm isso para analisar com calma aí, tá? E para finalizar a minha apresentação e passar as perguntas, a ideia do dashboard. Meu dashboard está horrível aí, né? Mas é só para mostrar a ideia que eu estou falando. O que a gente precisa definir? O que é verde, amarelo e vermelho? O que é verde, amarelo e vermelho para prazo? Ah, é uma variação menor que 5%? De 6 a 15 vai ficar amarelo? Acima disso vai ficar vermelho? Eu vou ter um indicador de desempenho para o portfólio também. Lembre-se que aqui eu só botei prazo, custo, HH, mas é sempre comparando com a linha de base, né? O indicador é uma comparação do realizado com a linha de base, lembrando disso. Então, é uma coisa extremamente importante e extremamente negligenciada pelas empresas a definição desses indicadores, tá bom? Então, concluindo, pessoal, a importância do gerenciamento de portfólio como diferencial competitivo. Os gerentes de projetos cada vez atuarão mais como gestores de negócio. A ideia é elaborar um processo padronizado, né? Demais planos que eu não mostrei aqui pra vocês, mas reavaliação do portfólio, acompanhamento do desempenho são fundamentais, tá? E convido vocês para os workshops que eu ministro. Eu ministro 3, né? Mas eu estou mostrando só 2. Eu ministro alguns, né? Mas em turma aberta. Workshop, gerenciamento de portfólio, dia 21, dia 22, do 10 em São Paulo. E gerenciando projetos com o Microsoft Pro de 2013, 23 e 24 de outubro. E no Rio, no dia 12 e 13 de novembro e 19 e 20 de novembro. Tá bom, pessoal? No meu currículo, vocês já olhem com calma depois. E eu queria... Aí, não sei se a Maria Angélica quer falar alguma coisa, Rodrigo. Eu queria abrir pra responder aí uma ou duas perguntas. Tá? Vamos responder a Maria Angélica. Tá por aí, Rodrigo? Vocês selecionaram algumas perguntas aí pra eu responder? Tá, beleza. Oi, Norberto. Oi, boa noite a todos. Eu cumprimentei bem no início, mas agora, novamente, muito obrigada por estar aqui, pela dedicação, pelo tempo. E, inclusive, tem pessoas que tiveram problemas, igualmente, acompanharam a passagem dos slides. Agradeço a todo mundo, especialmente ao Norberto. Realmente, foi uma apresentação ótima. Eu fiz algumas anotações aqui, um roteiro excelente. Então, meus parabéns. Estou me vendo vocês aí. Estou me vendo aí, então, né? E eu vou passar pra você. Está todo mundo ouvindo? Está ouvindo, Norberto? Estou te ouvindo bem. Ah, perfeito. Vou passar agora, então, duas perguntinhas, que eu coletei algumas. Vamos ver, o Rodrigo passou alguma. Estou selecionando. Só um pouquinho que eu estou juntando as perguntas. Eu vou respondendo aqui uma. Alcides Jiménez perguntou, considerando seu conhecimento acadêmico e sua experiência prática, qual seria a melhor forma de mensurar se os projetos estão entregando os benefícios esperados? ROE, BPL, Payback, ou aumento de receita, ou outros? É, Alcides, né? Não foi? Foi Alcides? Isso, Alcides. Gente, isso vai depender muito da organização, né? A gente não tem uma receita de bolo que sirva pra todo mundo, né? Primeiro, tem empresas que não têm fins lucrativos, né? Então, no meu primeiro workshop, por exemplo, tinha o pessoal da ACD, que o objetivo deles era totalmente diferente dos fins lucrativos. Se for uma empresa com fins lucrativos... Primeiro, deixa eu responder em termos de priorização. Em termos de priorização, o que eu acho mais efetivo é analisar o impacto dos projetos nessas estratégias. Se você quer usar como um dos critérios o VPL, você vai avaliar o quanto cada projeto contribui no teu VPL lá. Então, vai colocar se é alto, médio, baixo ou muito baixo, de acordo com algum critério. Isso vai depender, né? Se é uma... Vale, né? Um VPL vai ser altíssimo. Uma empresa menor, um VPL menor. Em termos financeiros, se é isso que você quer saber, os mais usados pelas empresas, se der para calcular, é VPL. VPL e lucratividade. E se não der para calcular o VPL, às vezes é complicado, é retorno sobre investimento. Tá bom? Mas isso vai variar de empresa para empresa. O mais usado é retorno sobre investimento, quando a gente fala do financeiro, ou lucratividade. Ok, obrigada, Norberto. Vamos à segunda pergunta, rapidinho. Pergunta ao Rodrigo, qual a diferença entre gestão de portfólio e governança de portfólio? Desculpa, pode repetir? Qual é a diferença entre gestão de portfólio e governança de portfólio? Ah, legal. Os dois estão ligados, né? O que a gente fala é o seguinte, né? O gerenciamento de portfólio geralmente é feito por uma equipe técnica. Imagina um PMO, onde a gente tem gerentes de projetos, certificados ou não, né? Lá pessoas bem capacitadas que vão tocar a gestão de portfólio. O que é gestão de portfólio? É exatamente fazer a seleção, a priorização, o balanceamento, acompanhar o desempenho dos portfólios. Então, a parte de gestão de portfólio pode ser a parte técnica, pode ser feita por técnicos. E a governança, geralmente, é feita por um comitê. O que as empresas fazem? Criam um comitê de governança, que geralmente é a alta administração. São diretores e alta gerência que eles que tomam a decisão final. A gente faz a brincadeira de selecionar, priorizar, dar informações técnicas, mas... Ou nota de vestibular, né? Eu tenho uma nota, provavelmente tu vai pegar o que teve maior nota. Mas o diretor pode, a qualquer momento, pegar um que tem menor nota e vai falar, não, mas politicamente esse é importante. Ou, mesmo não sendo tecnicamente o melhor, eu quero que rode por outra questão qualquer. Então, a governança é feita por um comitê. Geralmente, um comitê estratégico, que é chamado de comitê de governança. E o gerenciamento de portfólio é parte um pouco mais operacional. Estamos escutando? Está fazendo o meu áudio? É isso? Sim, eu acho que é só a internet está um pouquinho estável, mas está... Mas conseguiu? Deixa eu tirar a minha imagem aqui, porque aí vai parar de... Estou tirando a minha imagem, que aí vai parar de consumir. Mas deu para entender, pessoal? A governança é uma parte mais estratégica, geralmente feita por um comitê de governança, que é uma equipe, que a gente define um comitê, geralmente diretores. E o gerenciamento de portfólio é uma parte mais operacional. Controlar os projetos, colocar os indicadores, fazer a seleção e priorização, que leva para o comitê de governança a tomada de decisão. Beleza? Querem colocar mais alguma? Vamos finalizar por aqui. Maria Rogério? Obrigada. Obrigada, Norberto. Não, vamos finalizar por aqui, porque já são nove e cinco, tá? Pode fazer, Carlos, a pergunta e nós respondemos... O Norberto responde... Responde na matéria que está na página da FIXE e mandamos para você também. Pode igual fazer a pergunta, nós vamos coletar e passamos para o Norberto nos escrever a resposta. Tudo bem? Então, muito obrigada a todos pelo interesse. Realmente está super interessante, mas nós temos um tempo que respeitar, tá? Podem continuar colocando respostas que eu vou... que nós vamos... O Norberto vai selecionar as mais importantes para responder. Novamente, Norberto, obrigada pela... Muito obrigada pela excelente apresentação. Foi um grande aprendizado para todos nós. Pode falar. Pessoal, obrigado. Beijo, abraços aí. E a gente se vê, tá? Responda a minha pesquisa de satisfação, por favor. Eu queria ter 70 perguntas. 50 é mais que o suficiente, porque eu preciso. Mas eu queria ser 70. Faltam 15, tá? Se puderem responder, cinco dias para responder. Demora 15 minutos, mas vai me ajudar e vai ajudar vocês também. Abraço. Norberto, nós vamos passar para todas as pessoas inscritas o link, tá? Que nós tivemos esta vez mais de 300 pessoas que fizeram inscrição. E vamos passar o link. Eu acho que vai ter boas respostas. Tchau. 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 Tchau.